Então vamos lá, com os recursos instalados, chega o momento que nós vamos então criar a nossa pasta para receber o projeto. Essa pasta para receber o projeto, ela tem que ser criada dentro da estrutura do servidor local, onde vai rodar o Apache. E onde que fica? Quando você instala um servidor, independente de qual seja, ele vai ficar dentro do C2. É certo se você, na hora da instalação, escolher um diretório diferente, mas o normal é que ele fique aqui dentro, o padrão é que ele fique dentro do C2. Como eu utilizei o XAMPP, eu vou procurar a pasta do XAMPP dentro do C2. Se você utilizou o AMP Server, eu tenho ele, você vai procurar a pasta do AMP e assim por diante. Só que cada servidor, ele pode ter dentro da sua estrutura aqui, uma pasta para receber o projeto. No XAMPP é essa htdocs, eu vou abrir ela, no AMP é uma que chama www. Então, tem as diferenças, por isso que eu falei. Se você não conhece, não está acostumado a trabalhar com nenhum servidor local, utilize o que eu vou utilizar aqui. Mesmo que você conheça outro, eu sempre aconselho o XAMPP por não ter que fazer nenhuma configuração fora do padrão que ele já estipula aqui. Então, aqui dentro de htdocs, vocês não vão ver, provavelmente se instalou agora, essa quantidade aqui de pastas, porque isso aqui são todos os projetos que eu vou desenvolvendo em cursos. Então, eu já fiz vários aí, para barbearia, para oficina, projetos financeiros, projetos de vendas, delivery, entre outros. Então, os meus projetos vão ficando aqui justamente em ambiente para teste. Depois do final, nós vamos aprender também a publicar e hospedar ele lá no servidor, finalizando assim toda a estrutura do projeto. Mas vamos lá, aqui você vai criar então uma pasta. Eu vou colocar aqui o nome dessa pasta, já até tem uma pasta aqui de sistema, deixa eu ver. Então, eu vou colocar aqui, seria projeto. Projeto vai ser o nome dessa minha pasta. Por que eu não vou colocar direto o nome do projeto que eu estou desenvolvendo? Porque como eu falei, eu vou usar esse primeiro treinamento, esse primeiro curso, para os outros sistemas que eu vier a fazer. O primeiro que eu estou fazendo agora, eu não sei se você vai estar acompanhando ele, vai ser um sistema para bibliotecas. Que eu quis fazer ele, vai ser um sistema bem pequeno, menor do que os outros projetos. Para poder mostrar alguns recursos que alguns alunos pedem. Então, que são rotinas que nós precisamos no decorrer dos projetos. E que às vezes eu passo em um, não passo em outro. Então, eu quero jogar tudo dentro desse projeto. Porque quando um aluno vir procurar algo específico, eu vou ter ensinado nele. Então, é por isso que eu vou estar montando ele aqui. Mas se você já quiser colocar o nome direto do seu projeto, depois eu vou até mudar essa pasta aqui. Então, vamos supor que você está criando, agora está desenvolvendo o sistema para hotelaria. Então, você pode colocar aqui, hoteleiro. Ou pode colocar igual esse mesmo, que é da biblioteca. Então, eu poderia fazer dessa forma. Mas por enquanto, eu vou chamar só de projeto. Isso aqui não interfere em nada. Nada, nada, nada. É só depois o nome que eu vou ter que usar para poder acessar esse meu projeto que vai estar aqui dentro. Como que eu vou estruturar os projetos daqui em diante? Quando eu entrar aqui dentro de projeto, eu vou ter então o meu arquivo da tela de login. Porque, na verdade, quando eu tiver um site, eu vou ter primeiro os arquivos do site. E depois, eu vou ter uma outra pasta de sistema, uma área para ele acessar o login. Mas nesse primeiro projeto meu, eu não tenho que ter site. Então, eu posso colocar direto na raiz aqui os meus arquivos. O que é a raiz? É a primeira pasta onde vão conter os arquivos do projeto. Então, é dentro dessa pasta projeto, aqui vai estar todo o meu projeto. Ah, beleza. Não tem nenhum arquivo ainda que nós não fizemos. Então, agora é hora de partir para o editor de código que vocês vão utilizar. Igual eu ensinei, instalar aqui o... Ensinei não, eu falei do Sublime Text. Então, pode ser ele mesmo. Se você quiser o outro, pode ir no outro. Dentro do Sublime Text, se você for usar ele, você vai clicar em File, Open Folder. E nós vamos buscar aquela pasta que nós acabamos de criar, para que ela possa ficar aberta aqui. Onde que eu criei ela? Prestem atenção de novo, que eu vou falar a unidade onde ficam os projetos. C dois pontos. Aí você vem aqui em Champ, HTDocs e procura a pasta que nós criamos. Que no meu caso, eu dei o nome de projeto. Mas como eu falei, se você quiser nomear de outra forma, tudo bem. Isso não faz diferença nenhuma. Só tem que saber, claro, que você está trabalhando com os arquivos, ou vai trabalhar com os arquivos dentro dela. Vou clicar aqui para poder, então, selecionar a pasta. E pronto. Ele já abre uma nova janela aqui. E aí nós temos toda a estrutura do meu projeto em arquivos, vai estar sendo mostrada aqui à esquerda. E o código, aqui à direita. Então, é só o que nós precisamos mesmo. Aí o que eu vou fazer? Só que eu não tenho nenhum arquivo. Então, eu venho com o botão direito. Clico em Novo Arquivo, New File. E depois, ou você clica aqui em File para salvar, ou você pressiona o comando, que é o Ctrl S. Então, eu vou estar usando muito esse comando, o Ctrl S, aqui, para poder salvar os arquivos e salvar as modificações que eu for aplicando nele. Qual que é o nome desse arquivo? Eu vou chamar ele de index.php. Sempre a extensão dos nossos projetos vai ser PHP. Porque aí eu passo para o arquivo uma possibilidade de ele receber codificação PHP. Se eu coloco HTML direto, ele não deixa depois ele receber um código PHP. Então, sempre, todos os arquivos terão extensão .php. Por que index? Porque é a página inicial do nosso projeto. Então, quando ele entrar nesse caminho aqui, ele vai buscar primeiro esse arquivo aonde estará o login. Cliquei em Salvar e pronto. Ele mostra aqui o novo arquivo. Aqui em cima, no nome da aba, também fica o nome do arquivo que foi gerado. E aí, na próxima aula, nós já vamos começar a criar a estrutura de código desse arquivo. E eu vou ensinar também a começar a testar isso pelo browser.